Eu não quero só dizer amém Preciso mostrar com a vida que eu creio Eu não quero só dizer muito obrigado Minha vida vai ser um grande louvor Eu não quero só dizer amém Preciso mostrar com a vida que eu creio Eu não quero só dizer muito obrigado Minha vida vai ser um grande louvor Deus é Deus, eu devo ser um adorador Deus é Deus, eu devo ser um adorador Ele é o rei e eu sou o servo Ele é o sol e eu sou o reflexo Deus é bom pra mim Quero ser bom por Ele Deus é um pai pra mim Quero ser um bom filho por Ele Eu não quero só dizer amém Preciso mostrar com a vida que eu creio Eu não quero só dizer amém Eu não quero só dizer amém Minha vida vai ser um grande louvor Eu não quero só dizer amém Eu não quero só dizer amém Preciso mostrar com a vida que eu creio Eu não quero só dizer muito obrigado Minha vida vai ser um grande louvor Deus é Deus, eu devo ser um adorador Deus é Deus, eu devo ser um adorador Ele é o pão dos fortes Tenho fome dEle Ele é o alimento do santo Deus é bom pra mim Quero ser bom por Ele Deus é um pai pra mim Quero ser um bom filho por Ele Eu não quero só dizer amém Preciso mostrar com a vida que eu creio Eu não quero só dizer muito obrigado Minha vida vai ser um grande louvor Eu não quero só dizer amém Preciso mostrar com a vida que eu creio Preciso mostrar com a vida que eu creio Eu não quero só dizer muito obrigado Minha vida vai ser um grande louvor Deus é Deus, eu devo ser um adorador Deus é Deus, eu devo ser um adorador Ele é o pão dos fortes Tenho fome dEle Ele é o alimento do santo Deus é Deus, eu devo ser um adorador Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim Quero ser bom por Ele Deus é um pai pra mim Quero ser um bom filho por Ele Eu não quero ser um bom filho por ele Deus é Deus é um bom pra mim Deus é um homem pra mim Deus é um bom filho por Ele Deus é um pai pra mim